Henrique, ó Henrique Forte a motinha, hein? Olha o Arthur Zex de novo Beleza? Tá beleza? Opa! Ô! Ô! Ó os caras arrastando Tô meio tonto Tá meio tonto? É Peraí, peraí Vamos identificar aqui Me tira o queixo no Gui Dá uma gasolina caindo, ó Oxi Vamos ajudar, vamos ajudar Aqui Ó Ó os caras arrastando Ó os caras arrastando Os caras estão arrastando, hein, Arthur? Ei, Arthur? Ô! Os caras estão brabos, hein? Tá ruim pra ele Aí, ó carinha Tão brabo? Tão brabo? Tão brabo Mas ficou o queixinho Cortou, mas só deu uma sangradinha de velho Abriu? Deu um cortinho, mas nada grave Vamos dar uma pausa aqui, um stop pay Certo, Arthur Zex? Ei, carai, tô zoando nem sabia que o cara não chegou Nós vimos agora Eu meti o queixo no guidão Mas o cara entrou forte Vamos dar um stop Vamos dar um stop Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau